No vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho melhor pra você a diferença entre real e lira turca que é a moeda oficial aqui da Turquia que muitas pessoas têm dúvida com relação a isso todo vídeo que a gente fala algum preço de produto, as pessoas têm dúvidas eu também vou falar sobre o valor do salário mínimo atual aqui da Turquia e vou falar um pouquinho sobre o custo de vida preço de mercado então fica aí, bora conversar Pra você que tá chegando por aqui agora que não me conhece ainda, é muito prazer meu nome é Daniele, eu sou uma brasileira que mora aqui na Turquia e se você não é inscrito ainda aqui do nosso canal te convido a se inscrever, a vir fazer parte aqui da nossa família já aproveita, clica no sininho, ativa as notificações pra que você seja notificado sempre que eu postar um vídeo novo por aqui me segue no Instagram eu tô sempre por lá batendo papo com vocês nos stories não esquece de deixar aquele super like que ajuda muito aqui na divulgação do canal acho que deu pra você perceber que eu estou num ambiente externo aqui tem a área comum aqui do condomínio então tá cheio de criança, tô aqui com meu pilhote aqui como tá rolando veda nesse mês de agosto e se eu não correr, se eu não gravar vídeo, não editar não consigo postar pra vocês então eu aproveitei esse momento de folga que a gente saiu um pouquinho pra dar uma respirada e vim aqui gravar esse vídeo bom, então vamos lá gente essa é uma dúvida que muitas, muitas, muitas inúmeras pessoas têm com relação a moeda local aqui da Turquia que é a lira turca quanto que vale esse real qual é o equivalente por que que o mercado aqui tá tão caro as coisas, o custo de vida então eu vou tentar explicar um pouquinho pra vocês nesse vídeo eu não sou uma grande entendedora de economia tudo que envolve números não é a minha área quem entende bastante sobre economia é o Tolga e ele não tá aqui agora ele tá trabalhando hoje é sabadão mas ele trabalha de sábado se vocês tiverem alguma dúvida assim bem específica sobre a economia da Turquia deixa aqui pra mim nos comentários que aí eu peço pro Tolga gravar um vídeo explicando tá bom? porque as explicações que eu vou falar aqui pra vocês são explicações mais básicas digamos assim então antes de mais nada você tem que compreender uma coisa o dólar é a principal moeda da nossa economia mundial o dólar que comanda tudo o mundo tanto que quando a gente vai viajar pra qualquer país a gente costuma levar dólar porque o dólar é aceito em todo canto do mundo então sempre que a gente vai converter uma moeda pra outra por exemplo converter no caso né o real do Brasil pra lira turca aqui da Turquia a gente sempre tem que se basear no valor do dólar é sempre no dólar tá então a gente vê quanto que o dólar tá no Brasil quanto que o dólar tá na Turquia e aí a gente consegue através de uma matemática simples saber né a diferença atualmente gente que dia que é hoje olha hoje é dia 8 de agosto de 2020 eu hoje pela manhã dei uma olhada no valor do dólar no Brasil e do dólar na Turquia eu não me lembro exatamente assim centavos assim o valor mas no Brasil o dólar tá 5 e poucos reais e aqui na Turquia o dólar tá 7 e poucas liras turcas né o dólar subiu muito por aqui então baseado nisso já dá pra gente perceber né que a lira está mais desvalorizada com relação ao dólar em comparação ao real isso significa que apesar de no Brasil o dólar também estar alto tá 5 e poucos reais hoje né o dólar tá ainda mais alto aqui na Turquia a lira tá mais desvalorizada em comparação ao real daí sempre que eu gravo um vídeo numa loja num mercado que eu mostro determinado produto e falo olha isso daqui tá 5 reais na verdade não é reais na verdade é liras porque eu moro aqui na Turquia as pessoas perguntam é reais mas aí não é lira todo mundo fica meio confuso né eu falo reais pra que quem tá me assistindo consiga compreender melhor por quê aqui a gente mora na Turquia então aqui não existe real aqui a gente trabalha recebe o nosso salário em liras e a gente gasta o nosso dinheiro em liras e as pessoas ficam meio confusas mas quanto que isso custa em reais mas qual que é o equivalente disso em reais e não dá pra eu ficar convertendo pra vocês porque o dólar sempre muda de um dia pro outro eu tô gravando esse vídeo hoje é dia 8 de agosto de 2020 amanhã o dólar já vai tá outro valor pode ser que suba mais pode ser que caia né daqui um ano a gente nem imagina como que vai tá daqui um ano então não dá pra ficar fazendo essa conversão dos valores sabe e aí muitas pessoas perguntam tá bom Dani tá então quanto que é o valor do salário mínimo na Turquia pra gente conseguir comparar um pouco melhor e aí eu até anotei aqui pra falar bem certinho pra vocês nesse ano de 2020 tá porque assim como no Brasil também a cada ano o salário tem um aumentozinho aí e tal né nesse ano de 2020 o valor do salário mínimo o valor bruto porque aqui na Turquia também tem descontos no pagamento tem desconto de seguro saúde essas coisinhas assim desconto que a gente tem de pagamento né o valor bruto sem os descontos é 2.943 liras tirando todos os descontos que tem no pagamento o valor do salário mínimo é 2.324,70 centavos né 2.000 liras 324,70 centavos esse é o valor do salário mínimo nesse ano de 2.000 liras uma outra dúvida que muitas pessoas tem é com relação ao mercado as pessoas ficam em choque meu Deus como as coisas aí são caras minha Nossa Senhora mas não tem um mercado mais barato gente realmente as coisas aqui estão muito caras assim de quando eu cheguei aqui na Turquia até os tempos atuais eu não sei quantos por cento que subiu as coisas assim o preço das coisas porque como eu disse o que comanda tudo é o dólar se o dólar sobe tudo sobe também e o dólar aqui tá muito alto então o custo de vida aqui aumentou muito nos últimos anos e essa crise né começou desde quando teve a tentativa de golpe de estado aqui na Turquia que foi em 2016 de 2016 pra cá assim o negócio desestabilizou a economia sabe tudo subiu muito o preço mas no mercado que eu vou fazer compra a gente não faz compra de mês na verdade aqui em casa a gente faz uma compra um pouco maior que é que eu costumo mostrar pra vocês que eu gravo vídeo no mercado pra vocês que é um mercado grande que é um mercado que se chama metro mas sempre que vai acabando as coisinhas do dia a dia eu vou no mercadinho pequenininho sabe o mercadinho que tem aqui na esquina caiu a caneta do Teoman eu vou no mercadinho então tipo assim acaba o café acaba o ovo acaba o pão acaba o arroz a gente compra tudo nesses mercadinhos menores que costuma ser mais barato sim esse mercado que a gente faz a compra um pouco maior que é o metro ele é um pouco mais caro na verdade ele é um atacadista é muito mais em conta fazer compras lá pra quem tem pra quem tem restaurante pra quem tem empresa pra quem vai comprar no atacado pra comprar no varejo acaba que sai realmente um pouco mais caro só que a gente gosta de fazer compra lá porque lá a gente tem muita variedade de produtos e de marcas coisa que nesses mercados pequenos a gente não tem essa grande variedade assim sabe um exemplo pra vocês entenderem melhor aqui na Turquia a gente tem as redes de supermercado locais que são esses esses mercados do bairro que é o mercado Binho o Choque o Ice Beer e que tem bastante produtos a gente encontra praticamente de tudo lá mas se você quiser alguma coisa muito específica sei lá um exemplo você quer comprar farelo de aveia capaz que você não vai conseguir encontrar nesse mercadinho pequeno sabe ou então você quer comprar sei lá gente um produto mais assim específico você não vai encontrar você também não vai encontrar uma grande variedade de marcas de produtos não vai encontrar então um exemplo você vai nesse mercadinho pequeno você quer comprar sei lá biscoito você vai ter ali uma prateleira assim uma prateleira assim de biscoito né se você vai no mercado grandão né você vai ter um corredor inteiro de biscoitos que é biscoito aqui biscoito aqui biscoito aqui sabe pra você ficar até doida de tanta variedade que tem é por isso que a gente gosta de ir nesse mercado grande esse mercado metro que a gente costuma sempre ir é uma rede de mercado atacadista da Alemanha então é um mercado alemão e assim como Carrefour Carrefour é francês se eu não me engano esse metro é alemão e a gente gosta muito de fazer essa compra um pouquinho maior lá por conta disso a variedade de produtos por exemplo o suquinho que eu compro pro Teoman que é um suco mais naturalzinho e tal nesses mercados pequenos não tem é só lá no metro que eu encontro a seção de feirinha nesse mercado pequeno tem feirinha tem pouquinha coisa ali na banca e tal naquele mercado metro a gente tem uma feira muito completa lá você encontra até manga que eu mostrei pra vocês manga importada do Brasil pitaia tem muita coisa lá uma variedade muito maior de produtos eu até gravei um vídeo nesse mercadinho pequeno pra que você compreenda um pouco melhor dessa última vez que eu fui no mercadinho aqui da esquina eu vou deixar aqui pra você pra você poder compreender tá vendo gente olha aqui a feirinha a feirinha é isso daqui é só isso daqui tá vendo naquele mercado grande a gente tem uma feira enorme e completa bolachinhas é só isso daqui naquele mercado grande a gente tem umas quatro prateleiras só pra você entender a diferença sabe sem contar também que tem a questão das marcas então vamos supor aqui na turquia temos todas as grandes marcas por exemplo vai rexona mívia pampers as grandes marcas existem aqui todas essas grandes marcas são empresas que não são empresas turcas né então tudo quando a gente vai comprar é tudo tudo gira em torno do dólar gente como eu disse eu não sou especialista em economia quem entende mais é o tolga mas como o dólar tá alto tudo gira em torno do dólar e a gente também tem empresas né de marcas turcas né que são fabricados aqui e tudo que geralmente costuma ser um pouco mais barato às vezes nem tanto também porque às vezes pra aquela empresa produzir aquele produto a matéria-prima não é encontrada aqui na turquia então eles tem que comprar de fora comprar de outros países e quando se compra de outros países você compra o que? não vai comprar em lira eles vão comprar em dólar porque como eu disse é o dólar que comanda tudo o dólar tá sete e pouco gente sete e poucas liras tá muito alto então o nosso custo de vida aqui subiu muito nos últimos anos sabe tá assim pela hora da morte você vai no mercadinho comprar qualquer coisinha assim você gasta cem liras né e é isso gente eu espero que eu tenha conseguido explicar explicar um pouquinho que você tenha entendido um pouquinho melhor como que funciona tudo isso o nosso custo aqui aumentou muito mas como você pôde perceber também o valor do salário mínimo também aqui é bem maior do que no Brasil né no Brasil nem sei se chega a mil reais não sei nem quanto que tá eu tô um pouco por fora disso mas o valor do salário mínimo aqui é um valor legal até então tá eu acho que eu falei um pouquinho sobre essa diferença que as pessoas sempre tem dúvida Dani mas quanto que dá isso quanto que isso é em liras mas quanto que isso dá em real então é só você ver quanto que tá o dólar no Brasil quanto que tá o dólar na Turquia e fazer essa pequena conversãozinha aí tem alguns sites o site do Banco Central do Brasil você consegue fazer a conversão certinha você coloca o valor em reais ou o valor em liras e ele converte pra outra moeda sabe assim mas enfim é isso eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo não esquece de deixar o seu like aqui pra mim se você ficou com alguma dúvida ainda deixa aqui pra mim embaixo nos comentários que aí eu peço pro Tolga gravar um vídeo explicando um pouco melhor pra vocês tá bom um beijo muito carinhoso pra vocês fiquem com Deus se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo tá bom até lá agora eu vou brincar um pouquinho com o menino tchau gente